E aí é bom ser quente com o maior de doido. É bom demais, né? O maior de doido está com o vento. Tem cachorro, o copo também. Rapaz, muito bom aqui, né? É. Antigamente tinha isso aqui. Não tinha não. Vamos acompanhar aqui o Lourinho Aventura. É, beleza. Eu vou ter que trazer meu pai Bolsonaro para ver o riacho seco. Olá pessoal, bom dia. Estamos aqui, indo aqui para a prainha aqui do riacho seco. Para você que não conhece a prainha, vamos ver aqui hoje como está o nosso riacho seco com as águas da transposição. Vamos tentar se aproximar aqui. Nós ver aqui a beleza aqui das águas da transposição. E aqui é a prainha do riacho seco. Nós ver aqui as águas da transposição aqui, ó. Descendo. Que vai para o açude do castanhão, pessoal. Show de bola essas imagens aqui, ó. Tá bom? Vou tomar um banho aqui agora. E eu vou segurar o celular e vou filmar para ele, gente. Deixa eu me apresentar, né? Que eu só falei e eu, né? Eu, Lucileno. Esposa de Lourinho Aventura, dona do canal Lucileno e crochê e tudo um pouco, gente. Para quem não me conhece ainda, né? Vou esperar a Lourinho se arrumar ali, que eu disse que vai tomar um banho aqui. E eu vou ficar só olhando, só na vontade. Olha como tá linda aqui, gente. Eu vou embora longe. Aí eu vim até aqui e vou tomar banho. Pra ele não tinha tomado, não? O banho aqui na prainha? Filho, tu tomou. O menino tomado, tu não, não? O menino tomado e tu não, não foi? Pois é, gente. Falta essa Lourinho Aventura agora, né? E aí? Tá preparado? Show de bola tomando banho aqui. Nesse riacho aqui. Pela primeira vez. Na prainha do Riacho seco. É, na prainha do Riacho seco. Pela primeira vez tomando banho aqui. Em nosso Ceará, onde é seco, hoje vira mal. Você vê aqui, ó. As águas bem limpinhas aqui. É bem rasinho aí. É rasinho. Não tem como não. Tem como você dar um pulo aí, né? É muito raso. É forte, né? Hã? Tracalina mais fundo aí? Aí é só a correnteza que é forte. Gente, que inveja de Lourinho. Deve estar uma delícia, né? Água. Olha o menino pescando ali, gente. Vamos lá ver se lá é fundo? Vamos lá, quem sabe se lá é mais fundo. Vamos olhar ali os peixes dos pescadores. Vamos lá, Lourinho. É forte, é a correnteza. Eu vou lá mostrar. Vamos pra ver se é fundo ali? E aí, tem peixe aí? Tem peixe aí? Gente, eu vou olhar aqui. Pode mostrar a vocês? Lourinho Aventura, viu? Canal Lourinho Aventura. Olha aí, gente. Olha aí, ó. Peixinho aí. Que peixe é esse? Piau, é? Barão de dois. Pilápia. Pilápia, olha aí, gente. Do riacho seco. Da prainha do riacho seco. Pescadorzinho. Olha a prainha do riacho seco dando os frutos aí, ó. Como é teu nome? É o Francisco. Francisco. Canal Lourinho Aventura. Chega em casa e dá uma olhadinha lá. Acaba só com o pulo do que quer. Que peixe aqui tem. Peixe aqui tem, né? Barãozinho, dois com peixe, né? Uma farofinha. As piabinhas, né? As piabinhas pequenininhas. E aí, Lourinho, aí é fundo? Mostra a gente que tem que ficar aqui. Eu mostrei. É tilápia, né? Deixa o Lourinho vir pra mostrar. Como é seu nome? Francisco. Ô, Francisco. Meu nome é Francisco também. Ih, também. Foi deu certo. Meu nome é Lourinho. Meu canal é Lourinho Aventuras. Aí eu acompanho o canal da transposição, né? Acaba que filmou as eixadas, tava ruim. Ah, onde? Lá pro lado da baiala eu vi tudinho aqui. E foi? Eu vi no YouTube, ó. Foi mesmo? Foi. Aí pegaram o peixe hoje aqui? Tem um peixinho ali embaixo ali. Vamos pegar mais agora de novo. Olha mais peixe aqui, pessoal. Tanto de peixe aqui é bom. Aí é bom sequinho, que vai onde dois. É bom demais, né? Vai onde dois de ando verde. Nem cachorro compra. Também não sobra. Não sobra. E você, o teu nome? Itamar. Itamar? Ah, doutor Itamar, né? Ei. Tem muito peixe aí? Tem. Pegaram peixe muito? Já. Você pegou? Ah, aquele dali, né? Só é aquele dali. Ah, tá certo. Rapaz, muito bom aqui, né? É. Antigamente tinha isso aqui? Tinha não, mano. Tinha não? Tinha não. Aqui só é água de chuva, não era antigamente? Era. Só água de chuva. Agora é da transposição, né? É. Tá na fartura, não tá? Tá. Ó, pessoal, aqui como é bonito aqui, ó. Veja que beleza aqui, pessoal. Lindo mesmo aqui. O rapaz pescando aqui. Não se via isso, né? Hoje nós vemos aqui a riqueza que está aqui em nosso sertão, nosso Ceará. Isso está uma maravilha, pessoal. Veja a serra aqui. O tempo é bem bonito, né? E vou tomar mais banho. Vou tomar mais banho aqui. É. Tomar mais banho. Passar aqui outra vez aqui. Oi? É mais fundo, né? Vou tomar banho ali. Pega aqui, Silêncio. Rapaz, eu fiz isso aí tomando banho, rapaz. É bom demais, mano. Daqui a pouco eu vou passar a aula. Nós já rodamos tanto. E Lourinho Aventura foi. Aí é mais fundo, né? Tá longe, Tomar. Não dá pra ver muito teu rosto, não. Pode ficar à vontade aí. Esse mesmo. O senhor está vindo pescando, Lourinho espantando os peixes. Quando é ali na frente. É? Na frente ela é foda. É foda aqui a água, viu? É. Tu vai lá e vem descendo. Oi? Tu vai lá e vem descendo. Eu vou lá. Depois eu... Deixou eu com inveja, porque eu não... A primeira vez, gente, que Lourinho Aventura está tomando banho na praia do Riaceco. Capricha no joinha aí, porque esse vídeo está legal, viu? E vamos acompanhar aqui, Lourinho Aventura. Transposição. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Vou subir ali e aí eu desço nadando. Vai subir? Vou subir ali e aí eu desço nadando. Bom demais. Não, não trouxe roupa, não. Não. Vai não, Silêncio. Ah, vai não? A correnteza não deixa não, hein? Só tem os peixes de escava, ó. Ó o rapaz daí nadando aí. Vai depois tu ficar assistindo tu em casa, hein, Tomás. Chega lá, tu bota Lourinho Aventura e fica assistindo tu. Tu pescando, rapaz. Lourinho Aventura. Pois é. Mostra aí, vai, tá falando, ó. Como é? Valeu. Então ali todos são inscritos do canal Lourinho Aventura. Tá certo. Valeu, tchau. Encontramos aqui, gente, os inscritos do canal Lourinho Aventura. Não esqueça de se inscrever aí, Lucilene Crochê. Pessoal. Vamos lá para Lourinho Aventura agora. Está no Riacho Cepo, trazendo para vocês essas imagens aqui, ó. Das águas da transposição. Noção Francisco aqui. Nosso presidente Jair Messias Bolsonaro aqui, ó. Nossa mil. Nossa mil, presidente. Obrigado aqui pelas águas da transposição. Aonde era seco, hoje vira mar. Hoje é Riacho Molhado. Hoje virou prainha, praia, né? Tá prainha aqui, né? E se você não apressar, nós vamos tomar banho de chuva também. Olha como tá indo do lado, ó. Valeu, gente. Tchau, gente. Tchau, nada. Nós não vamos acompanhar mais, ó, gente. Ele já quer encerrar. Nós não vamos encerrar agora, não. Pessoal. Veja o tempo aqui, bem bonito. Tá muito lindo, gente. Ó, deixa eu mostrar aqui, ó. Bom demais. Ó. E eu confesso pra vocês... Uma hora o sol sai, outra hora tá inublado. Eu confesso pra vocês que é a primeira vez que estou tomando banho aqui do dia que foi liberada as águas. As águas. Larissa tá ali que nem eu, ó. Só invejando Lourinha Aventura. Porque nós não trouxemos roupas e não dá pra nós chamar banho aqui pra ir molhada. Aqui é para todos os inscritos do canal Lourinha Aventura, menino. A transposição aqui em Nosso Ceará. Gente, hoje a aventura foi completa pra Lourinha, né? Pra mim não foi tão completa porque eu não encerrei com um banho desse, né? Aqui é bom demais. E ó, transposição. As águas do velho Chico. Em Nosso Ceará. Valeu, gente. Na próxima vez, gente, eu vou vir para o Invenida para poder tomar um banho também. Vai ser Lucilene Crochê e Lourinha Aventura. Tomando banho na prainha do Riaceco. A correnteza, gente, tá bem forte, ó. Vai levando Lourinha ali, ó. Vai, ó. Vai só deitadinha ali de boa descansando e a... Ui! A água levando. Pois é, gente, ó. Vai encerrar aqui fora. Vai encerrar aqui fora. Não vai encerrar aí dentro, não. Venha logo. Eu podia encerrar esse vídeo aqui e eu trazer os inscritos junto comigo. Vai tomar um banho ali. Falta, falta, falta o Lucilene Crochê tomar banho aqui com os inscritos dela. Que é mais vocês também, né, gente? Ó, pessoal. Tá minha esposa aqui, Lucilene. E eu vou levar... Vou levar vocês, tá, Larissa, ali, ó. Deixa aí nos comentários se vocês querem ver. Eu tô no banho aqui na Armaria Aventura. Pois é, pessoal. Vou trazer vocês até aqui pra tomar banho junto comigo. Pra vocês terem a sensação de estar comigo aqui no Riacho Seco. Olha. Como está lindo, pessoal. Vou trazer vocês... Lá vai eu caindo, pessoal. Olha. E essa parte aqui não é proibido tomar banho, tá bom? Muitos tomam banho. Aí, como eu faço vídeo para o YouTube, né, e uma pessoa do canal perguntou aqui, falou pra mim que nós, eu deveria mostrar exemplo. Não tomar banho na transposição, mas aqui, pessoal, é uma tentação e eu caí nessa tentação e estou tomando banho. E pode tomar banho nessa parte. Só não pode tomar banho dentro do canal. E aqui foi o meu pai, Bolsonaro, que mandou. Vou mostrar ele ali. Pra você que... Pra você ver aqui o nosso pai, nosso presidente. Nosso capitão. Vou mostrar pra você. Pô, pessoal, se ajeita aí. Não tem dinheiro não, pessoal. Não tem dinheiro não. Olha aqui, ó. Falei pra você que eu ia trazer pai Bolsonaro. Olha aqui, ó. Falei pra você que eu ia trazer meu pai Bolsonaro pra ver o rio a seco. Olha aqui, olha aqui para o rio a seco, aqui, ó. O Bolsonaro tá com a banho assim? Ó. Bolsonaro, aqui, Bolsonaro, olha. Deixa eu botar o Bolsonaro aqui, ó. Aqui é Bolsonaro. Trouxe as águas da transposição aqui pra nosso Ceará. Olha isso aqui, ó. Nosso presidente. Aqui as águas da transposição antigamente era seco, pois vira mar. Olha aqui, ó. A curva é do presidente Jair Messias Bolsonaro, viu? Valeu, gente. Até mais. Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe a todos vocês. Tchau, gente. Encerrando aqui o vídeo com você. Nesta minha esposa aqui, ó. Tava aperreada pra ir embora. Depois que eu vim aqui. A gente saiu pra casa. Aí já não quer sair mais, ó. Bora pra casa, rapaz. Ó. Já não quer ir mais, né? E vamos embora. Quero agradecer aqui a todos vocês aí que faz parte da família Lourinha Aventuras. Essas águas que vocês veem aqui vai toda para o açude do Castanhão no Ceará. As comportas que é aberta aqui no Riacho Seco fica bem ali em cima, pessoal. Você vira aí o banho que eu tomei aqui pela primeira vez, né? Aqui no Riacho Seco. Veja a fartura que está aqui, ó. Aonde era seco, hoje vira mar. Vamos embora, pessoal. Está minha esposa ali? Vamos sair aqui e vamos embora. Foi reduzida o volume das águas, tá bom? Mas permanecem descendo bastante água para o açude do Castanhão. A barragem de Jati, pessoal, continua descendo água pelo vertedor da barragem de Jati. Tem vídeo meu que eu fiz lá. É isso aí, pessoal. Vamos embora. Saindo aqui da prainha, você vê aqui, ó. Muito bonito aqui. Bastante verde. Lembrando a você que aqui é Missão Velha Ceará. Conhecido aqui como Duas Passagens, tá bom? Quero mandar um abraço para meu tio João, tá bom? Que Deus abençoe. Depois eu vou vir com ele aqui. Ele não pôde vir, pessoal, porque fez uma cirurgia. E quero agradecer a todos vocês que contribuiu com o Pix, né? Para ajudar o canal Lourenha Aventuras. E é isso aí. E vamos embora. Vamos encerrar esse vídeo agradecendo a cada um de vocês, tá bom? Mas antes, quero mostrar para você aqui as duas passagens, como é conhecida aqui. Esse local onde nós estamos. Que fica as duas passagens aqui. E os pescadores continuam aqui, ó. Os pescadores continuam aqui. Não sei se pode ver ali os pescadores, né? Eu fui lá, pessoal, e espantei os peixes, né? Aí agora eles vieram para cá. É show de bola, pessoal. Choveu aqui, ó. Esses dias. Vocês veem que está molhado aqui em cima. Aqui está minha filha Larissa. Ali em cima ali, vou mostrar para você já já. Para onde vai sentido o crato, o Juazeiro do Norte. E aqui nós vemos aqui, ó. A força das águas descendo. Que vai para o açude do castanhão. Pessoal, só lembrando que hoje é dia 5 do 6 de 2022. O tempo aqui é bem bonito aqui para chuva. Valeu, o canal prossegue sentindo aqui a Crato e a Juazeiro do Norte. Tá bom? Pessoal, fiquem todos com Deus. Até mais. Curta esse vídeo. Compartilhe nas suas redes sociais. Já chegamos os 60 mil inscritos. Graças a Deus. E agradeço a todos vocês que fazem parte da família Lourinha Aventuras. Quero agradecer aqui a Deus por tudo, né? Pelas essas águas que estão chegando aqui em nosso Ceará. Onde o sertão aqui era seco. Hoje vira mar com as águas da transposição. Até mais. Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe a todos vocês. Tchau, gente. É uma jiboia, pessoal. Olha aqui, ó. Olha. É uma jiboia. Olha o tamanho. Ela fica maior, viu? Olha o tamanho dessa cobra, velho. Olha o tamanho dessa cobra, velho, que beleza. Olha o tamanho dessa cobra, velho, que beleza.